Notícia urgente, INSS dificulta a vida de quem precisa, é isso mesmo, para você entender melhor essa situação, no final do vídeo vou deixar uma dica muito importante, eu peço que vocês me acompanhem aqui, só não se esqueçam de ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, compartilhem pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Não é inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho, dá as notificações, para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui, eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nessa terça-feira, hoje é dia 29 de dezembro de 2020, essa mudança aqui, é porque todas as ajudas que foram dadas pelo governo federal em relação ao distanciamento social no ano de 2020, elas foram retiradas agora no final do ano, infelizmente acaba a ajuda do governo, mas não acaba a pandemia, a pandemia está longe de acabar, e ela requer ainda alguns cuidados, infelizmente o distanciamento social é o único remédio que existe para que as pessoas não se contaminem. A questão é que essa mudança, as pessoas idosas ou os portadores de algum problema de saúde que incapacite para o trabalho, que recebem o auxílio-doença, por exemplo, precisam se deslocar muitos quilômetros para serem atendidas em uma agência do INSS. Isso tem causado uma dúvida que eu vou tirar para vocês aqui, e no final do vídeo vou deixar mais uma dica para vocês. Os segurados do INSS estão preocupados com a falta de atendimento presencial na cidade. Os beneficiários têm reclamado que seus exames de perícia estão sendo transferidos para outras cidades. Com a mudança, pessoas idosas ou portadoras de doença, por exemplo, precisam se deslocar muitos quilômetros para serem atendidos, e aí que vai surgir um grande problema. Além disso, também existe um medo de que o INSS coloque o pagamento em um banco existente apenas na cidade da perícia médica. Caso isso aconteça, o segurado precisaria viajar novamente para receber o dinheiro. Tudo isso em meio a uma pandemia, no momento em que é recomendado que as pessoas que fazem parte do grupo de risco evitem ao máximo sair de casa. Eu vou explicar para você, que já deixou o like, o joinha, para que a gente possa continuar fazendo essas pesquisas e trazendo essas informações para vocês todos os dias. Acontece que quem é do INSS, na sua grande maioria, são pessoas doentes ou pessoas idosas que procuram o serviço do INSS. Essas pessoas são do grupo de risco e devem evitar ao máximo sair de casa. Acontece que as agências do INSS, na sua grande maioria, ainda não estão com 100% do seu serviço de atendimento, fazendo com que as pessoas agendem, por exemplo, uma perícia médica na cidade mais próxima da sua casa. Só para ter uma ideia, aqui na nossa região, a região em que eu estou morando, a perícia médica mais próxima fica a 150 quilômetros. E no momento que você agenda a sua perícia médica, acontece que a opção que aparece para receber o seu benefício do INSS consta apenas na cidade em que você faz a perícia médica. O INSS não adequou, não mudou o seu sistema para colocar a fonte pagadora, a agência bancária que você vai receber o dinheiro do INSS de acordo com a cidade em que você mora. Não, muito pelo contrário, quem vai pagar o seu benefício é a cidade onde você faz a sua perícia. O INSS não resolveu esse problema. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para continuar recebendo as nossas notícias. Quem sabe, com esse alerta que a gente traz aqui nas redes sociais, o INSS muda essa situação. E pelo menos, se você tiver que viajar quilômetros, centenas de quilômetros para fazer uma perícia médica, vai ter a oportunidade de receber o seu benefício na sua cidade. As agências do INSS haviam fechado em março de 2020, devido à pandemia. A instituição passou a atuar somente de forma remota, através do aplicativo Meu INSS, ou pela internet no Meu INSS, ou pelo telefone 135. Somente em setembro de 2020, a partir do dia 14 de setembro, quando as unidades do INSS voltaram a atender presencialmente, os segurados que agendaram suas consultas pelo site ou aplicativo Meu INSS tiveram acesso ao retorno do atendimento presencial, ou seja, o atendimento dentro das agências do INSS. No entanto, segundo os beneficiários que deixam comentários aqui no canal, e também pessoas que reclamam nas redes sociais, os serviços, como por exemplo, exames de perícia médica, não estão sendo realizados na maioria das agências do INSS. Quem está sofrendo? Principalmente as pessoas que moram no interior, longe das grandes cidades. Procurado, o INSS nas redes sociais não se pronunciou sobre a transferência das perícias médicas para outras cidades. Quanto à questão do pagamento do benefício, o INSS informou que é determinado aleatoriamente uma instituição bancária no município de residência informado pelo cidadão, a não ser que o mesmo solicite a transferência para outro banco. Ou seja, você faz a perícia, teoricamente, você informa a sua cidade, o seu município, o INSS colocaria a agência mais próxima, só que não existe atendimento nessa agência, você é obrigado a pedir em outra cidade. Vou dar um exemplo, eu estou morando aqui na cidade do interior paulista, na cidade de Jaales, São Paulo, onde existe a agência do INSS, mas não existe atendimento. A cidade mais próxima aqui é São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros. Então, se você tentar agendar para Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, São Paulo, Votoporanga, São Paulo, Fernandópolis, também no interior de São Paulo, não existe atendimento do INSS. O mais próximo é São José do Rio Preto. Para você não ficar sem receber o seu dinheiro do INSS, infelizmente, você tem que agendar um atendimento lá em São José do Rio Preto, para fazer uma perícia médica, por exemplo. Dessa maneira, eles vão agendar também, ou melhor, se você passar, for aprovado nessa perícia, você teve que viajar aí quilômetros de distância, fez a perícia médica, vai ter que voltar para a sua residência, aguardar a resposta lá às 21 horas, através do telefone 135 ou pela internet, se você tiver acesso, conhecimento. Veio a resposta. Se ela foi positiva, você tem ali a resposta que conseguiu, passou pela perícia médica, foi deferido, você tem acesso, ganhou esse benefício. Você vai ter que viajar novamente na cidade onde você fez a sua perícia médica, vai ter que viajar novamente aí centenas de quilômetros, às vezes, para poder receber o seu dinheiro, porque quando você agenda naquela cidade, o dinheiro é em uma agência bancária daquela cidade, o INSS não consertou, não arrumou o seu sistema até o momento, hoje dia 29 de dezembro de 2020. Os comentários aqui, portanto, eu conto com os seus comentários, para que eu possa retornar com esse vídeo, assim que eu tiver mais informações a respeito. A dica que eu dou para vocês, não fiquem sem perícia médica. Não importa a distância, garanta o seu direito. Agende a perícia médica, mesmo que não seja no seu município, ou na cidade próxima da sua cidade, para que você não perca o seu direito. Então, portanto, você vai agendar a sua perícia médica, e vai ter que viajar, e infelizmente vai receber o dinheiro lá na cidade onde você agendou. Não tem outra saída, então, não se preocupe. Se por um acaso o INSS negar, for indefinido o seu pedido, você vai estar conseguindo aí um verdadeiro presente. Na realidade, você vai ter a oportunidade de ter mais condições. Aumentam as suas chances de conseguir o seu benefício, se você tiver a documentação que comprove a incapacidade para o trabalho. É lógico. Então, se o INSS negar, não se preocupe. Na realidade, você está aumentando as chances de conseguir o seu benefício na justiça, com a ajuda de um advogado, de um profissional na área de direito previdenciário. Como que eu vou saber desse profissional? Procure a OAB da sua cidade. Infelizmente, esse profissional, ele não é de graça. A OAB não fornece, mas vai ter uma lista de advogados que vão prestar esse serviço para vocês. E também, é claro, se você não tiver acesso à OAB, procure as pessoas que passaram por problemas iguais ao seu, que conseguiram um resultado aí. Só para ter uma ideia, aqui no escritório que eu trabalho há 17 anos, muitas pessoas não conseguem o benefício, porque não é, vamos dizer assim, você não tem como... O advogado não aposenta ninguém, ele não paga nada para ninguém. Ele está lutando ali na justiça para levar a sua história na justiça, para você ter sucesso ali. Mas se você não passar pela perícia médica com sucesso, não comprovar com documentação, não tem jeito, né? Então, antes de entrar na justiça, procure um profissional para saber se realmente você tem o direito de entrar para receber o seu benefício, para conseguir lutar pelo seu benefício. Então, se o INSS negar, não faça recurso dentro do INSS. O INSS vai ter pelo menos uns 3 ou 4 anos para conseguir arrumar a casa, para conseguir colocar tudo em ordem. São milhões de pessoas na fila. A justiça ainda é o meio mais, não rápido, mas mais certo de você conseguir o seu benefício. As pessoas têm a ilusão de querer alguma coisa rápida. Quando você entra na justiça, você está passando por um processo, ou seja, são várias fases, né? Você vai estar entrando contra o INSS, você vai estar processando o INSS. E o INSS é do Estado, por isso que não tem um advogado de graça do Estado. Então, você vai entrar contra o INSS pedindo o seu direito e a justiça, com certeza, vai marcar a sua perícia fora do INSS, porque vai aumentar as suas chances de conseguir o seu benefício. Então, procure a justiça. As pessoas dizem, ah, mas o advogado não quer entrar. Não é bem assim. Você não pode entrar contra o INSS na justiça enquanto o INSS não negar, indeferir o seu pedido. Enquanto o INSS estiver realizando os seus atendimentos, significa que você não pode procurar a justiça, porque você está tendo um atendimento administrativo do INSS. Então, não é que seu advogado está fazendo pouco caso, muito pelo contrário, está aguardando o momento certo de entrar na justiça para você. São questões difíceis. Sei que a maioria das pessoas não entendem, mas é um momento de dificuldade, de extrema necessidade, e as pessoas têm que ter em mente que ninguém faz milagre. Mas nós estamos aqui para ajudar no que for necessário. Não deixe de marcar a sua perícia só porque a perícia não existe na sua cidade. Corre atrás. Está com dificuldade de marcar? Algumas pessoas estão ligando no 135 do INSS e dizem que não conseguem. Não, é falta de interesse ou é falta de informação. Pode ser que você tenha algum pagamento para receber ainda e ainda não pode agendar naquele momento, lembrando que você recebeu o benefício do INSS, auxílio-doença, você não vai receber mais porque acabou, não deu tempo de você pedir para continuar recebendo prorrogação, ou não dá direito à prorrogação, alguns benefícios não dão direito, você tem que aguardar 30 dias para poder agendar um novo benefício do INSS. Mudou tudo. Durante o ano de 2020, tudo foi facilitado. As prorrogações ainda estão sendo feitas de maneira automática. Automática? Eu não preciso pedir? Não, não é bem por aí. Não existe nada automático no INSS. Automático é quando você corre atrás do seu direito e eles continuam pagando você sem perícia médica. Isso mesmo, quem pedir a prorrogação agora nesse final do ano vai receber mais por 30 ou 60 dias. E só em 2021 é que nós vamos saber se eles vão agendar essa perícia médica, porque ninguém pode receber uma prorrogação de benefício sem fazer uma perícia médica. É a perícia médica do INSS que diz se a pessoa continua recebendo ou não. Mas devido à pandemia, a dificuldade do INSS de fazer as perícias médicas, porque não existe atendimento em todas as agências, eles ainda estão prorrogando, agora no final do ano, sem perícia médica. A partir de 2021, volta tudo ao normal. As pessoas vão ter que passar por perícia médica quando pedirem prorrogação do seu benefício. Então aproveite essa oportunidade, peça agora a sua prorrogação do auxílio doença, se tiver 15 dias aí para acabar. Então é sempre importante você ter anotado aí o número do seu benefício, seu auxílio doença. Lembrando que BPC não existe prorrogação. Quem recebeu R$ 600 acaba agora com o auxílio emergencial, vai ter que fazer um novo pedido ou aguardar na fila, se for o caso. Então anote o número do seu benefício do auxílio doença e o dia em que acaba, para você 15 dias antes, fazer o pedido da sua prorrogação. Lembrando que alguns benefícios não dão direito à prorrogação. Um exemplo, aqueles que recebiam sem perícia médica durante o ano de 2020, apenas com envio do documento pela internet, essas pessoas que conseguiram receber, que estão recebendo agora o seu auxílio doença, esse benefício não vai dar direito à prorrogação. Você vai ter que agendar uma perícia inicial, começar tudo de novo. A vantagem é que se você recebe essa antecipação de benefício que foi concedida, o auxílio doença sem perícia médica, durante 2020, você não tem que aguardar os 30 dias para agendar a sua perícia inicial. Corre já a agenda. Então, a dica, mesmo que não tiver agência do INSS próximo da sua casa, agende para a cidade mais próxima. Infelizmente, enquanto o INSS não consertar essa questão de receber o seu dinheiro, você vai ter que receber o seu dinheiro lá na cidade em que você fez o seu agendamento. Você recebeu o primeiro pagamento lá, para você que ficou até o final do vídeo, não precisa se preocupar. Você vai levar comprovantes de residência lá na agência bancária quando você for receber o seu primeiro pagamento e automaticamente você já vai pedir para transferir para a sua cidade, para o seu município, para você receber o seu benefício lá na sua cidade, se for o caso. Dúvidas? Deixe nos comentários para que eu possa voltar com outros vídeos tentando ajudar as pessoas. Não vai deixar de agendar a perícia médica só porque não tem na sua cidade. Corre atrás aí. Eu sei que é um momento difícil. Algumas pessoas conseguem, por exemplo, junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou mesmo ali no município, se a cidade é pequena, na área da saúde, conseguem, por exemplo, uma ambulância para estar levando, deslocando esse paciente até a cidade que existe perícia médica. Infelizmente, nós temos que correr atrás desse recurso. Não podemos deixar ali a oportunidade de receber um benefício, um momento tão complicado aí da sua vida. Então, essa dica, procure ali a saúde, a área da saúde da sua cidade, o Centro de Referência, a Assistência Social, para ver se consegue pelo menos uma ambulância para estar levando você para fazer essa perícia médica ali na agência do INSS mais próxima. Mas não deixe de fazer, tá? Você vai receber o primeiro pagamento lá quando for aprovado, mas, como eu disse, vai ter a oportunidade de estar transferindo esse pagamento para a sua cidade, levando seu comprovante de residência quando você receber o seu primeiro pagamento. Mas, infelizmente, o primeiro pagamento tem que ser na cidade onde o INSS escolhe. Tranquilo? Como que eu vou saber disso? Passei na perícia, fui aprovado, definido, você vai ligar no 135 do INSS, eles vão informar a cidade que você vai receber. se você tiver mais facilidade, vai entrar ali no meu INSS, vai procurar a carta de concessão dentro do meu INSS, vai lá, está escrito a cidade onde você vai receber o seu benefício, a agência bancária, vai estar tudo discriminado ali, escrito. Tem dificuldade? Pede ajuda aí no escritório de contabilidade, no escritório de advocacia ou para alguém que ajude você. É possível, sim, pela internet, você saber se passou pela perícia, se passou a cidade onde você vai receber o seu benefício, onde está a agência bancária que você vai receber o seu benefício, você vai ter que se deslocar, sim, para receber, às vezes, a primeira vez, devido a esse grande problema. Infelizmente, essa mudança aí está atingindo os idosos e pessoas portadoras de doença que procuram auxílio-doença, que precisam se deslocar quilômetros para ter um atendimento do INSS em outras cidades, porque não existe. Eu não queria dizer isso, mas mais da metade dos pedidos, principalmente de auxílio-doença, benefícios por incapacidade, vão ser negados pelo INSS, tá? Eu não vou falar o porquê, existem alguns segredos que a gente não pode falar, porque pode prejudicar a gente, as pessoas, ó, como que você sabe disso? Está inventando mentiras? Não, olha, tem reportagens falando sobre isso que aconteceu todo o ano de 2020, e a questão, uma questão de economia agora para 2021, eu não vou dar muitos detalhes para vocês, porque eu posso até me prejudicar. Então, INSS negou, não se preocupa, você é um dos milhões de pessoas, um dos milhões de brasileiros aí, que vão ter o benefício negado, sim, pelo INSS em 2020, 2021. Procura um advogado, quem sabe ele pode ajudar você, e vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo, que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, finalzinho aqui, última semana do ano de 2020, hoje 29 de dezembro de 2020. Eu quero agradecer a todas as pessoas que comentam, participam dos vídeos aqui do canal. Infelizmente, algumas notícias não são boas, mas a gente tem que trazer a verdade. Eu trabalho com o INSS há apenas 17 anos, agora em 2021, completo de 17 anos, estou aprendendo, eu aprendo com os seus comentários, muitas pessoas trazem novidades aqui nos comentários, por isso eu tenho que ficar aqui ligado 24 horas, buscando a notícia e informação para vocês e faz parte da minha profissão, eu escolhi ajudar as pessoas, ajude as pessoas nos comentários aqui do canal, deixe a sua dúvida para que a gente possa trazer um vídeo tentando ajudar você. Mais uma vez, meu, muito obrigado, não é inscrito, já aproveita essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais informações. Já deixa aquele like para ajudar na divulgação no YouTube para que as pessoas vejam que você visitou o vídeo, fala, olha, tantas pessoas visitaram o vídeo, vou lá ver o vídeo também e é claro, não se esqueçam, não deixe de correr atrás do seu direito, que Deus abençoe as nossas famílias nesse final de ano, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, as pessoas que me seguem aqui todos os dias, independente do assunto que eu trago. fico muito contente de estar tendo essa recepção das pessoas, ver que realmente nós estamos ajudando as pessoas. Até o próximo vídeo.